Gente, eu preciso que vocês entendam, vocês que estão me assistindo, eu não vou fazer o viés de confirmação. Se vocês me falarem, olha, eu tenho uma moto, crossa, de 11 mil reais, o que você acha? Eu vou dizer, não acho nada. Não acho porra nenhuma. Aí você vai, compra a porra da moto de 11 mil reais, se ferra, aí depois você diz assim, pô, foi o tio Chico que disse pra eu comprar. Eu não, desgraça, eu não. Então eu vou pelo que é o certo. O que é o certo, eu não recomendo porra nenhuma. Porque vocês fazem umas perguntas meio loucas, assim, velho. Tipo, ó, é uma crossa de 11 mil reais. Eu sei lá, porra, de crossa de 11 mil reais, baralho. Qual quilometragens é? Eu sei lá, porra. Aí o outro diz assim, a moto de 200 anos de idade, o que você acha? Eu sei lá, porra, sei lá, não vi a moto, baralho. Me pergunte do modelo, é legal? É legal, o modelo é bom. Crossa é bom. Mas a unidade, eu sei lá, porra, da unidade. Eu tenho responsabilidade, galera. Eu não vou ficar fazendo viés de confirmação pra vocês. A pergunta é válida. Mas vocês precisam entender que eu não tô aqui pra ficar confirmando tudo que vocês querem ouvir. Eu vou dizer, gente, não pega moto velha. Não pega moto muito barata. Não pega moto muito rodada. Aí o cara vai dizer assim, ah, o cara não ajuda em nada. Claro que eu ajudo, pô. O modelo é bom. Crossa é bom. Aí você vai pegar 11 mil. 11 mil, tá estranho. A moto custa 23, pô. Se você vai pegar uma de 11 mil, você vai pegar uma moto toda barriada. Então eu não vou indicar. Pega uma zero. Aí o outro cara fala, pô, mas o cara não consegue comprar uma moto zero. Mas entre uma desgraça e uma moto zero, eu vou de moto zero. Não adianta ficar me perguntando moto velha. Eu não indico moto velha. Não adianta ficar me perguntando de moto barata. Eu não indico moto barata. Eu sempre vou dizer assim, junto dinheiro. Junto dinheiro. Aí você vai me perguntar do modelo. Esse modelo é bom? Esse modelo é bom. Eu recomendo. Entre uma Crossa e uma Bróis 150, qual das duas? Crossa. Entre uma Crossa e uma Brosta? Crossa. Brosta nunca. E aí, independe do ano, da quilometragem. Porque se você vai comprar uma moto de 11 mil, eu deduzo que é uma desgraça. É um lixo. Lixo! A moto custa 23 mil, você vai comprar uma moto de 11? Deve estar toda desgraçada. Eu não estou brigando com o coleguinha. Mas eu estou dizendo para geral. Geral aí, ó. Geral. Geral, galera. Para de ser sem noção, galera. E aqui, eu não tenho medo de perder inscrito. Nem um pouco. Não estou nem aí. Se desinscreve aí, irmão. Só que eu não estou afim de seguir o viés de confirmação. De falar, ó, galerinha. Amiguinhos. Amiguinhos da... Meus amores. É tudo para o inferno, porra. Agora, me ajuda a ajudar vocês, porra. Ah, amiguinho. Legal, galerinha. Amiguinhos do meu coração. Essa moto é muito legal. Pode comprar, porra. Ah, para o inferno desgraça. Eu vou sempre dizer para vocês. Gente, vai no certo. Não vai no duvidoso. Aí, o amiguinho quer sarna para se coçar. Aí, me pergunta. Da moto de 6 mil quilômetros. Ele está achando que eu vou dizer. Putz, velho. Moto custom. Eu sou da cultura custom, porra. Caramba, meu irmão. Moto de família. 6 mil quilômetros. A Shadow. Moto japonesa. Custom. Oh, meu Deus. Abraça, meu irmão. Oportunidade de ouro. Não. Você vai comprar uma bomba, velho. Bomba. Uma bomba. Uma desgraça. O mecânico não quer mexer nesta porra. É uma moto velha. Tem 6 mil quilômetros. Pode ter. Você está dizendo que tem. É você que está dizendo. Mas que mecânico que vai mexer nessa moto? Um mecânico especializado. Se você parar na oficina do Tião, ele vai destruir sua moto. Ele vai arranhar o cromado. Ele não vai saber mexer porque ele vai dizer. Ih, essa moto é complicada. Sabe por quê, amiguinho? Porque moto japonesa, tudo é compactado num chassi pequenininho, velho. Se você olhar, a moto americana custom é gigante. Moto japonesa custom, elas são mais compactas. Então o japonês, ele enfiou fio, bateria em lugares que você nem imagina. Para poder dar no chassi pequenininho de uma moto custom. As motos japonesas são incríveis. Mas quando você vai entregar para um mecânico que não sabe, ele vai destruir sua moto. Ele vai acabar com sua moto. Eu tive uma... Uma das motos custom que eu tive foi uma intruda EVS 800. Eu tenho um mecânico de muitos anos que mexe em todas as minhas motos. E sabe onde é o lugar que bota a bateria desta desgraça? É um alçapão que fica embaixo da moto. Você tem que levantar a moto que pesa quase 300 quilos. Para você puxar a bateria por baixo. Ou seja, em casa você não consegue. Você não consegue. E é tudo compactado. Aí você, amiguinho, que quer comprar uma moto japonesa custom, que é do baralho, é legal. Aí você é leigo. Estou deduzindo. Não tem mecânico de confiança, não tem nada, porque é uma oportunidade. Meu irmão, abraça. Vai lá, vai fundo. Mas saiba que é bomba. Vai doer no teu bolso. É caro manter uma moto dessa. Você vai ter um prazer inenarrável. Maravilhoso. Porque é uma delícia essa moto. Eu tenho moto custom. Eu adoro, eu amo. Já tive um monte de moto custom. Mas saiba que é muito caro manter uma bosta dessas. Você tem que ter um mecânico especializado. Para ele não arranhar. Para ele não detonar a sua moto. Porque peças não acham mais peça de acabamento. Você não pode entregar para o tião da esquina. Tem que ser para um cara especializado. Se for moto carburada, piorou. Então por isso que eu não estou aqui para fazer o viés de confirmação. Tchau. Tchau.